Ano passado foi louco. Toma, toma, toma! Um dos melhores jogos do Sonic, o melhor Mario de todos os tempos e o melhor RPG da história. Chora, bebê. Até que chegamos em 2018. A espera máxima de janeiro era o conhecido dos portáteis Monster Hunter World, e que finalmente chegava em sua versão para consoles. Com um ar de renovação, lindo, maravilhoso, e uma das melhores vendas da Capcom. E se a Capcom tá feliz, eu tô feliz, porque certeza que isso vai ser lançado. Entendeu? O sucesso da Capcom vai reviver certas franquias de luta, tipo Rival's Customs, hein? Mas o auge de janeiro, com certeza, é indie. Celeste conta a história de Madeleine, que quer subir a porcaria dessa montanha. Mas meu Deus, que coisa linda. Escalar, dash no ar. Sabe aquele jogo onde tudo pode ser difícil, mas você quer tentar mais? Porque sabe que tem um potencial e que sua precisão importa. A música, a ansiedade, pixel e a inteligência. Simplesmente um jogão. Não podemos esquecer do melhor jogo de Dragon Ball de todos os tempos. É brincadeira. Brincadeira? E sim, a gente não pode esquecer deste, que é o melhor jogo de todos os tempos realmente de Dragon Ball. Que traz as DLCs toda hora, nerfa um personagem toda semana, e que vai pra Evo no começo de agosto. Porra, só agosto, cara? Mas Goku e companhia eram um dos maiores hypes do ano passado, e fizeram jus ao nome, se você gosta de lutinha. Ou de anime, ou de jogo bom. Tá aí, Dragon Ball Fighters. E a Bandai tá rica, com certeza. Mas tivemos decepções. Decepção de aceitação de público. De jogo ruim. Jogo chato. Jogo bugado. Jogo esquecido. Não, não, não sei. Eu não posso opinar sobre Sea of Thieves. Eu não joguei. Mas eu vi que um pessoal esqueceu dele. Calma, calma, é opinião forçada, eu não preciso chamar os botes do caneado. Foi também o semestre dos remasters. Toma, toma, toma. Tá, tá, esse não precisava, né? Que exagero. Mas rejogar Shadow of the Colossus foi uma experiência inacreditável. Como esse jogo me causa espanto até hoje. Sua proporção, música, arte, seus chefes gigantes e imbatíveis, a primeira instância, que juntamente com a história do jogo, faz com que você questione se está realmente fazendo algo certo. Por que matar essas criaturas tão lindas? Pra quê? Mas o sangue preto que escorre delas torna você cada vez mais apto a se tornar o vilão da história. Obrigado, Fumitão. Que, aliás, vai estar na Brasil Game Show. Leva aí o BGS, nunca te pedi nada. Até que chegamos em algo que pouca gente botava a fé. Mas ele explodiu. Ah, vai dizer que você acreditava em God of Souls, que isso ia dar certo. E me mostra o teu print no Twitter, vai? Me mostra. Porque God of War é um jogo incrível. E colocar um monte de adjetivos dele não vai fazer ele ser melhor. A sua trama, a narrativa, a evolução dos personagens. Não só nesse jogo, mas diante de tudo que vimos antes. E como Kratos tornou um verdadeiro pai. Teve outro jogo aí sobre paternidade, muito bom, mas que quase ninguém jogou. E eu só fico triste. Tivemos um jogo sobre zumbi em pleno 2018. Que, apesar das notas meio mais ou menos, ele parece ser incrível no que se apresenta. São vocês que esperam demais das coisas. Ah, mas foi o semestre dos índices reinarem também. Toma, toma, toma! Quem diria, hein? O Narigudo conseguiu, depois de mandar o Oscar se ferrar. Ele traz um jogo realmente bacana. E inovador, talvez? Inova, assim, vai? E tem um plot twist bem legal. Jogue, tá barato, compra logo e para de me enrolar. E joga com alguém do seu lado. Nada de online. E teve Brasil na jogada. Sim, sim, desses Brasil. Mas eu só dou os parabéns pro filho do Top Gear, Horizon Chase. Com Barry Lee de Porto Alegre. Porto Alegre? Esse primeiro semestre foi devagar, quase parando. Mas a gente fica feliz igual. A E3 vem chegando com surpresas. Eu espero. Amigo, só uma coisa. Esquece a data de Final Fantasy VII Remake. Esquece, a Square não vai liberar. E já vazaram algumas coisas, alguns anúncios. Mas tudo bem, é a maior feira e o maior evento do ano pra gente que gosta de videogame. E a gente se vê lá. Quer dizer, a gente se vê aqui. Entendeu? Aqui nesse canal. Aqui. Deixa no canal. Volta aqui. Aqui. Aqui.